O assunto desse vídeo do Saúde da Mulher com doutora Laura Lúcia é a cistite, a infecção na bexiga. Oi, oi, oi queridas do meu YouTube! Eu sou doutora Laura Lúcia, sou ginecologista e obstetra, moro em Foz do Iguaçu e criei esse canal pra gente descomplicar os assuntos de saúde feminina. Transformar esses assuntos de medicina em assuntos de mulher. E eu trago pra vocês as coisas que mais aparecem no consultório ginecológico. Você ainda não tá inscrito? Ah, vem me fazer companhia, se inscreve no meu canal e toda quinta-feira tem vídeo novo pra vocês. Além daqui do YouTube, também espero vocês nos meus dois Instagrams. Esse aqui, que é o Instagram da campanha Saia com Saia, que é de saúde íntima e também o Instagram Saúde da Mulher, com mais informações pra vocês. O vídeo de hoje é pra gente falar sobre cistite, que é uma inflamação ou infecção da bexiga urinária. Esse assunto é muito frequente no consultório ginecológico, porque as mulheres têm uma frequência oito vezes maior de cistite do que os homens. Bactérias provenientes da vagina, mas principalmente do intestino, alcançam o canal da urina e a bexiga, provocando infecções. Quando ocorre no canal da urina somente, damos o nome de uretrite e quando pega a bexiga toda, damos o nome de cistite. São duas as principais razões pelas quais as mulheres têm mais cistite do que os homens. E vocês vão entender aqui através da anatomia. Olha, nós temos então o ânus e o intestino, o canal vaginal e o útero, e aqui a uretra, o canal da urina e a bexiga. A nossa uretra tem apenas 4 centímetros, enquanto que a uretra do homem tem todo o tamanho do pênis. Então, pras bactérias chegarem na bexiga, é um trajeto muito maior do que da gente. Então, a primeira causa é o tamanho curto da nossa uretra. E a segunda causa é porque essa uretra, ela está muito próxima à vagina e ao intestino. Então, é muita proximidade com as bactérias e elas com mais facilidade vão alcançar o canal urinário. Os sintomas da cistite são os seguintes. Quando as bactérias chegam na bexiga, elas vão irritar, inchar, inflamar as paredes da bexiga, que é uma musculatura que contrai essa urina para fora. Então, como sintomas, a mulher passa a ter vontade a ficar urinando frequentemente. Qualquer quantidade pequena de urina que chega, essa bexiga está inflamada, ela já quer se contrair. Então, a mulher faz xixi e dali 10 minutos ela já quer fazer de novo e faz uma quantidade pequena de urina cada vez. Também como sintomas, podem aparecer a ardência, tanto no começo da urina, quanto no final da urina ou também durante toda a urina, também a ardência. Outro sintoma é o sangramento na urina, que pode acontecer. Urina com odor diferente, um cheiro diferente, um cheiro forte, também é um dos sintomas. Agora, vamos falar um pouco das causas da cistite. A nossa vulva é rica em bactérias, que também são provenientes do nosso intestino. Mas, de acordo com alguns hábitos errados que possamos ter, essas bactérias proliferam mais e encontram um ambiente fácil de entrar ali no canal da urina. Primeiro, temos que pensar que essas bactérias proliferam mais por causa das atitudes erradas. As quatro atitudes que a campanha Saia com Saia ensina a vocês. Então, roupas sintéticas, roupas apertadas, sem ventilação, calcinhas sintéticas, dormir com calcinha, tudo que possa abafar demais a vulva pode favorecer as cistites. Outras razões são a higiene incorreta. Então, eu favoreço essas bactérias a viverem ali. Então, a higiene é uma grande medida de prevenção das cistites. Então, o uso do sabonete líquido íntimo, exceto para as alérgicas, como eu falo em 800 vídeos aqui do canal. E também, beber pouca água. Imagine que uma pessoa que bebe pouca água, ela faz menos xixi. A uretra, ela fica muito mais tempo exposta. O ato de urinar lava essas bactérias do canal da urina. Lavando essas bactérias da uretra, elas não conseguem alcançar a bexiga. Então, beber 2 litros a 2,5 litros de líquido por dia é muito importante para evitar a cistites. Outra causa é não urinar após as relações sexuais. O pênis, nos movimentos na hora da relação, pode empurrar secreções para dentro da uretra. E ali, favorecer de chegar até a bexiga. Então, urinar após as relações também é uma medida importante contra a cistite. Mas algumas causas que eu posso citar para vocês são aquelas mulheres que ficam segurando o xixi. Não fazem o xixi. Dá vontade de segurar. Agora eu estou ocupada. Agora eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Fica segurando muito tempo. E também, o hábito errado de se secar de trás para frente. Trazendo as bactérias do ânus, do períneo, da vagina para frente, passando pela uretra. Isso também está errado. Nós devemos nos secar. Eu já ensinei vocês com o movimento de frente para trás. Mas lembra, só fazendo assim com o papel higiênico para não ficar soltando filamentos. Vejam o meu vídeo. Como usar o papel higiênico? Surreal, põe para mim. É esse aqui. Outras causas de cistite. A gravidez. A gravidez pelos seus hormônios deixa o fluxo da bexiga, o fluxo urinário um pouco mais lento. Então, é uma das causas. Outra causa é a presença de cálculos renais. Cálculos no canal da bexiga também podem favorecer a cistite. Outra causa também são mulheres que praticam o sexo vaginal logo em seguida do sexo anal sem proteção. Então, tem que haver proteção para o sexo anal porque bactérias do intestino que vão na hora do sexo vaginal favorecer a entrada na uretra pelos movimentos, como já expliquei para vocês. E outras causas também são produtos químicos. Então, desodorantes, sprays, óleos, tudo isso que é usado, todo esse produto, perfumes, que foram usados. Lembra que a vulva é mucosa e submucosa? Não é pele? Então, coisas que eu posso usar na pele, nem sempre eu posso usar em mucosa e submucosa. Então, esses produtos irritantes também podem causar irritação na uretra e favorecer a cistite. Então, nesse vídeo eu já citei as principais causas, existem outras, mas eu já citei as principais. Mas eu quero dizer também de uma complicação muito grave da cistite, principalmente quando as mulheres se automedicam. Eu já gravei um vídeo para vocês, eu acho que é o único vídeo que eu gravei brava. Vocês vão me ver brava no vídeo? É nesse aqui sobre automedicação. Eu acho que nesse dia eu tinha acabado de receber uma paciente que estava complicada porque ela se automedicava para a cistite. Aí eu gravei um vídeo para vocês. Que complicação é essa? É quando a bactéria sai da bexiga e alcança os rins. Nós damos o nome de pielonefrite. É uma doença grave, causa febre, precisa de um tratamento muito mais importante do que quando a gente trata somente uma cistite. Então, jamais se automedicar. Agora vamos falar sobre o tratamento. O tratamento é somente prescrito por médico. Mas, doutora Laura, foi uma emergência, eu fui direto na farmácia, a doutora estava muito dolorida, a doutora não aguentava mais. Gente, para isso nós temos o pronto atendimento. Não se automedique de jeito nenhum. É necessário passar pelo médico. Ele vai avaliar coisas que vocês nem imaginam. O número de episódios, os sintomas, ele vai avaliar se a cistite está só na bexiga mesmo, se já existe um componente já de maior complicação. Então, nós chamamos de cistite complicada e não complicada. Cada uma tem um tratamento. O tratamento é feito com antibióticos e existem uma gama enorme de antibióticos. Dose única, três dias, uma vez ao dia, duas vezes ao dia. Então, jamais se automediquem. Lembre-se, tomar antibiótico também faz mal. Então, quando o médico prescreve, ele sempre vai prezar por muito mais benefícios do que riscos. Lembrem-se também desse vídeo aqui, microbiota e microbioma, onde eu expliquei a importância das bactérias no nosso corpo. Para a gente viver em harmonia e todas as vezes que a gente toma antibiótico, eu vou desfazer essa harmonia. Eu vou causar um desequilíbrio nessas bactérias boas. Eu vou matar a bactéria que está me causando cistite, mas eu também vou matar bactérias importantes para minhas defesas, para o meu equilíbrio. Portanto, sempre com prescrição médica. O uso do probiótico junto é muito bom. Converse com os médicos de vocês. E ainda importante de falar no tratamento, é sobre uma frutinha chamada cranberry. Os estudos ainda não disseram com certeza que este é um bom e eficiente tratamento para prevenção, mas na prática clínica a gente vê isso. O uso do cranberry ajuda a não ter novos episódios de cistite de repetição. E lógico, prescrito pelo médico de vocês. E também continuar praticando as quatro atitudes poderosas com relação à saúde íntima, que está nesse vídeo aqui. Assista! São quatro atitudes importantes da campanha Saia com Saia. A campanha de saúde íntima criada por mim, para ajudar vocês nos cuidados íntimos. Então, nesse vídeo nós falamos sobre anatomia, nós falamos sobre os sintomas, sobre as causas e sobre o tratamento. No vídeo que vem eu vou dar dicas para vocês de como evitar esse chit, para esse vídeo não ficar muito louco. Olha só! Obrigada pela lindeza que vocês são para mim. Esse canal está ficando cada dia mais legal e eu com mais vontade de gravar para vocês. Excelente semana e até quinta-feira que vem!